No próximo capítulo da novela No Rancho Fundo. Lola e Blanchette despistam Tia Salete, que pensa tê-las reconhecido de algum lugar. Tia Salete confronta Corina Castelo. Zefa Leonel ameaça Deodora com sua arma, e Vespertino chora nos braços de seu tico Leonel. Artur aconselha Deodora a não prestar queixa na polícia contra Zefa Leonel. Blandina pede ajuda que nota, para se casar com Zé Beltino com a benção de Zefa Leonel. Dona Castorina e Dracena encontram Blandina.